Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com o Baralho da Pomba Gira e hoje a gente vai ver um conselho pra você sobre seu presente na vida amorosa, o que que você deve fazer nesse momento, o que que você deve priorizar mais na sua vida sentimental de agora pra frente, tá? Vou pedir pra vocês se concentrarem em um número de 1 a 3, tá? Essa questão da vida amorosa, eu não sei se as cartas vai me mostrar pra você e pra pessoa ou se vai mostrar a sua vida amorosa realmente, assim, de uma maneira geral, sem especificar Então eu vou só pedir pra vocês se concentrarem mesmo, falar o nome de vocês completo e data de nascimento no pensamento de vocês e escolher o número de 1 a 3 Vou pegar 3 cartas pra cada número, esse é o Baralho da Pomba Gira, é um jogo explicativo e mais detalhado na sua vida sentimental Bom, vamos começar então com o número 1 Aqui na leitura me deu os Embaraços e Dificuldade, a Carta da Justiça ou Equilíbrio Emocional e a Carta da Espiritualidade, ou melhor, a Carta da Espiritualidade Maior A leitura ela tá pedindo pra você nesse momento ser bastante recíproca com a pessoa que você gosta Então essa tiragem tá falando muito sobre você e a pessoa que você tem um sentimento O jogo ele vem falando da presença de você ser mais justa na sua vida sentimental e não ficar vivendo em função do amor Porque a Carta do Equilíbrio Emocional, ela é uma carta que tá pedindo pra você se equilibrar emocionalmente da agora pra frente Quem está casado passará por um processo de separação Só que esse processo de separação será importante pra sua evolução Aonde chega uma nova pessoa, porque a espiritualidade maior, ela vem falando de uma evolução e de um crescimento na sua vida Tá? E uma das coisas que eu percebi aqui na leitura é que o seu lado amoroso é importantíssimo que você não se entregue de 100 Ou melhor, não se entregue a 100% pra uma pessoa, não se entregue de cabeça pra ninguém Porque a Carta dos Embaraços e Dificuldade, ela tá me mencionando que você pode sofrer um pouco no amor E sentir a sua vida sentimental um pouco enrolada e um pouco bagunçada pelas suas escolhas Me parece que você ainda não está no caminho certo com a pessoa que você gosta E não aparece você ainda se sentindo bem direcionada Eu acredito que você precisa mudar de dentro pra fora Focar mais em você E não se permitir viver menos do que você merece Porque às vezes você pode se sentir uma segunda opção pra alguém E a Carta, ela pede pra você ser justa Porque a hora que você vê que você tá se permitindo viver menos do que você merece É a hora de você colocar um ponto final Tá? É esse o conselho que eu dou pra vocês Espero ter ajudado vocês de número 1 Agora eu vou dar uma olhada no número 3 pra gente poder ver Aqui me dá a Carta da Melancolia, Depressão ou Lágrimas A Carta do Vício ou Teimosia E a Carta da Separação Aparece pra mim que você vai ter que saber a partir de agora Colocar um ponto final nas relações que você vê que não tá dando certo Quem tá namorando vai terminar porque será preciso também Só que eu vejo a presença que você tem que ter cuidado pra você não ser teimosa Porque você pode acabar investindo nas pessoas erradas E isso pode atrapalhar bastante a sua vida sentimental Investir nas pessoas erradas no sentido de às vezes estar investindo em alguém Que não valeria a pena Então tomem cuidado porque eu sinto um certo sofrimento na vida sentimental de vocês Tá? Isso aqui é de uma maneira geral Parece que não só a pessoa específica que às vezes você quer ou até está na tua vida Mas de uma maneira geral você pode se sentir um pouco incompleta Por que que isso está acontecendo? Porque é como se você tivesse em alguns momentos Não conseguindo ainda encontrar a felicidade com a pessoa certa Não existe ninguém perfeito Todos nós temos defeitos Mas existe uma pessoa que vai chegar na sua vida O ano de 2024 vai ser um ano que se você saber separar pessoas que não vale a pena O ano de 2024 você vai conhecer uma pessoa que vai valer muito a pena pra você Mas eu sinto um ar de sofrimento, de angústia e um pouco de depressão Tá? Então o maior conselho que eu dou pra vocês é finalizar ciclos que não deram certo E dar oportunidade pra uma nova pessoa Isso, a hora que vocês veem esse sofrimento que eu tô falando Isso, a hora que vocês veem essa unha que eu tô falando Aí vocês encerrem o ciclo, tá? E agora o número 3 Graças a Deus tenho uma notícia boa Aqui me dá os caminhos abertos A carta das notícias breves E a carta do roubo, percas ou desgaste ou pessoa perigosa Que é a carta do malandro Eu vejo seus caminhos abertos no amor Então o seu caminho ele tá regido pelas suas escolhas Você tá no caminho certo, no sentido amoroso Só que você tem que só tomar cuidado com a inveja A inveja pode atrapalhar bastante a sua vida sentimental Tanto com a pessoa que você gosta Quanto até mesmo pode atrapalhar os seus caminhos De você ter dificuldade em se sentir realizada Tem uma pessoa que gosta muito de você Mas você não gosta dessa pessoa E essa pessoa vai ser uma pessoa intermediária Que vai ficar te procurando diariamente ou frequentemente Isso vocês vão começar a ver acontecendo Mas o maior conselho que eu dou pra vocês é pra vocês tomarem cuidado com o desgaste também Da vida amorosa, evitar brigas, evitar discussões E principalmente tomar cuidado com pessoas perigosas que podem querer atrapalhar o relacionamento Principalmente caso você já esteja comprometido Ou comprometido E como dá as notícias breves Sempre fale pouco sobre o seu lado sentimental As pessoas de número 3 Marcou a energia de casamento Vocês com certeza podem vir aí e se casar Pelo que a leitura mencionou aqui Mas é isso Resumindo e concluindo Eu vejo os seus caminhos abertos Vocês de número 3 Então eu entendi que é só vocês focar na caminhada de vocês Mas abram os olhos em relação a pessoas perigosas Que não querem o bem de vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram não esqueça de se inscrever no meu canal Ativar as notificações E curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo